Música Bom dia, boa tarde, boa noite galera, beleza? Estamos saindo aqui da concessionária da Corolla Não, não viemos comprar um Corolla Não é Corolla não, o concessionário é da Toyota Vamos trazer um documento aqui de uma amiga O mais interessante é que aqui na Toyota Se você perceber uma coisa, saca só Aqui é Toyota, né? Aí aqui já é Peugeot Entendeu? E é do mesmo grupo O mesmo dono, ou seja, eles não fazem concorrência Entendeu? É Peugeot Aí, Toyota E mais ali na frente, não sei se vocês estão vendo É da MixoBiche Que também, se eu não me engano, é do mesmo grupo E aqui do lado É a Hyundai Aqui, ó Hyundai, ó Que é o mesmo grupo, né? A mesma empresa Muito invocada Os caras são outro método Que vai fazer concorrência Vamos botar Hyundai Hyundai, Peugeot Toyota MixoBiche Tudo pertinho Que é pra não fazer onda Entendeu? E pronto E bota tudo juntinho Tudo pertinho Aí esse Toyota aqui Tá zerado, mano Esse aqui tá Tá velho, tá velho Caiu a placa? Acabou de pegar, bichão Entendeu? Aí eles fazem tudo juntinho Que é justamente pra não ter concorrência Não fazem concorrência com eles mesmo, não Esses caras são outro método Ai, velho Deus abençoe esses jovens Espero que não estejam de droga, né? Não fica meio preocupado, né, cara Com essas situações Eu lembro que quando eu era mototáxi Trabalhava como mototáxi Eu fui fazer uma Uma corrida com passageira E essa passageira Ela era uma pedinte Ficava pedindo as coisas na rua, tal E eu me lembro que ela andava Com uma criança no colo E uma criança andando Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí Ela fez sinal, tal Pedindo Pô, beleza, vai lá Sai do meio da rua, moleque Caramba Moleque lese Não é que fica bizonando Aí o carro não bate É porque o cara é errado Não é verdade? Ô Moleque também tem que ter responsabilidade Pô O pedestre também tem que ter responsabilidade De andar na rua Ah, ele tá no fim da escola Tá no fim da escola Mas dá pra ficar no meio da rua Caramba Peguei até o assunto Ah, falando sobre Mudar a mulher Que ficava pedindo e tal E aí Eu peguei ela e tal Botei ela na moto Fui levar ela Passageira e tal Me fez sinal Passagem, beleza Ela você leva eu Meu filho Mas minha filha Pô, de boa Vamos lá Vamos te levar Quatro pessoas na moto Olha a minha responsabilidade Passa e foi longe Aí eu peguei E levei Só que ela Para aqui primeiro Eu parei lá Na humildade e tal No gênio Não sabia o que ela ia fazer De repente a mulher foi Numa boca de fumo Entrou com a filha dela no colo E pegou um bagulho lá E aí, velho Eu fiquei olhando Pra aquela situação Entendeu? Me deu vontade de falar Um monte de besteira Pra aquela mulher Falei assim Boda Ela já é maior de idade Sabe o que faz da vida Entendeu? Deixei que as autoridades Resolvam os problemas Dela Não posso fazer nada Se eu falar Ela ficar chateada comigo Vai até mandar Os moleques me batendo É melhor eu ficar calado Então Depois daquele dia Por causa Por Por causa Daquela mulher Eu passei Não ajudar mais Esse pendido na rua Entendeu? Moço Me dá um dinheiro Que eu tô com fome Tá Eu preciso pagar o salgado Não, mas eu quero dinheiro Não, não vou dar dinheiro Entendeu? Moço Eu queria uma moedinha Não, eu não dou Não dou, velho Não dou mesmo Entendeu? É complicado, cara Isso daí É complicado pra caramba Entendeu? E quando a gente Fica ajudando Quando a gente Fica ajudando Essas pessoas A gente Incentiva essa pessoa A não trabalhar A não buscar uma melhoria E ela vai estar Sempre ajudando O vício dela Não vai estar Combatendo contra O vício dela Só ajudando Entendeu? Então A partir daquele momento Ali eu Passei não ajudar Mas pedi Tipo Ai, mas isso aqui Dá pra ver que Realmente Cara A mulher tinha O maior teatro Se a Globo Contratasse essa mulher Pra fazer novela Ela ia ganhar Muito dinheiro Porque a mulher Manjava nos Paranauê Pra enganar as pessoas Entendeu? E aí Eu fiquei receoso Por causa disso E quantas e quantas pessoas Me ajudaram ali Na intenção de Pô Maru que ela mate a sua fome Maru que ela ajude Sua filha Sua filha Infelizmente é isso Mas Tá de boa Tá tranquilo Fora isso Tá tudo bem Somente esse Cara aqui Que não sabe Andar no corredor E vai numa lente Mas é assim mesmo Beleza rapaziada Vamos finalizando o vídeo Por aqui Pedindo que deve ser Cada um de vocês Fiquem todos na paz Até o próximo vídeo Falou galera Tamo junto